Nós vamos abrir nossas Bíblias, no capítulo 28 de Gênesis, a partir do verso 10. Eu acho que eu vou adotar essa voz, né? Uma voz assim, mais chama de atenção, não é? Tem três semanas, é... locutor de rádio. Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 10. Amém? Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro. E deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Essa terra em que estás, deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. E estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó, do seu sono, disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. E temeu e disse, Quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Amém? Os irmãos, podem estar sentados. Meus irmãos, o povo do Senhor, A igreja do Senhor, Nós, como igreja, Nós vivemos Somando experiências. E a nossa vida na presença do Senhor é sempre assim. É de experiência em experiência. Porque a única forma de nós nos fortalecermos no Senhor É através das experiências. O Senhor dá uma prova. Nós somos fiéis a Ele. Somos aprovados pelo Senhor. Nós somos fortificados. Amadurecidos. O mais interessante é que o Senhor Nunca nos deixou Sozinhos. O Senhor sempre esteve conosco. Como aqui nesse encontro, né? Do Senhor com Jacó. Interessante que Deus tem uns negócios Deus tem Os lugares mais Interessantes Para encontrar com o homem, né? Deus encontra com o homem Dentro de uma cova de leões Um monte de leões lá dentro Deus vai lá O que é que não tira o homem para fora, né? Não, mas é lá Dentro da cova É que o Senhor Marca o encontro com o homem Deus encontra com o homem Dentro de uma fornalha Ardente Deus encontra com o homem Já morto Quatro dias Já sepultado Lázaro Deus encontra com o homem Dentro de um peixe Jonas Né? Então o Senhor tem Esse negócio De encontrar com o homem Em lugares que eu jamais encontraria Né? Mas isso É para mostrar para nós Como que o Senhor É Deus Quão grande é o nosso Deus E é nesses lugares Terríveis Que muitas vezes Nós não queremos estar Lugares inseguros Lugares onde nós sentimos Não é? Totalmente atribulados Atordoados Incertos Mas é ali Que o Senhor vem E nos abençoa Essa foi a experiência de Jacó Jacó estava fugindo Jovem Ele era um jovem Estava fugindo Do seu irmão Medo de morrer Fugiu E o pai fala Olha Jacó Mas melhor você ir embora Daqui rapaz Agora está feio para o seu lado Vai embora Vai lá para a casa do seu avô Né? Vai lá para Arã Que lá Você vai encontrar Futuro para a sua vida E Arã quer dizer Caminho O nome Arã Significa caminho E foi exatamente Neste caminho Que Jacó encontrou Com o Senhor E foi neste caminho Indo para Arã O Espírito Santo faz isso O Senhor Usa o homem E fala Olha É no caminho Que você tem que estar Parte no caminho O caminho é Jesus Porque no caminho Você vai encontrar Futuro para a sua vida No caminho Você vai encontrar Aqui você precisa Uma esposa Você vai ver um casamento Você vai encontrar Com um poço Cheio de água E é isso que o Senhor Tem para o homem Quando nós estamos Em Jesus Quando nós estamos No caminho Nós encontramos Tudo aquilo Que faz parte Do projeto de Deus Nós encontramos Com o Senhor Nós encontramos Com o poço Que é Jesus Nós encontramos Com o casamento Conhecemos a noiva Que é a igreja E aqui o Senhor Fala aos nossos corações Mas Jacó Estava muito 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 medo Fugindo do seu irmão Sem saber Qual seria o seu futuro Sem saber O que ele iria enfrentar Né Criado Dentro De casa Muito apegado A mãe Jacó era muito Pegado a mãe Exaú não Exaú já era mais largado Né Era do campo Mas Jacó não Jacó era muito Muito pegado A sua mãe Criado ali E agora De uma vez Tem que sair de casa Fugido Correndo E essa noite Eu acho Foi a pior noite Jacó Uma noite Onde ele Estava tão cansado Que ele Achou uma pedra Para botar a cabeça Já pensou Eu teria pegado Um capinho Sei lá Um negócio Mais leve Né Mas eu acho Que isso é com jovens Porque Chega uma idade Que nem travesseiro De pena ajuda Né Colchão Colchão Esses colchão Coisas Não adianta Você vira para lá Você vai para cá E não consegue dormir De jeito nenhum Acorda pior Mas Jacó Naquele dia Ele colocou A cabeça Dele Numa pedra E chegou a sonhar Tamanho era Sua preocupação Tamanho era Sua angústia Seu sofrimento É interessante Que o senhor ali Se revelou A ele O senhor foi Exatamente Marcar um encontro Com Jacó No momento Mais difícil Da sua vida No momento Onde ele estava Incerto No momento Onde ele estava Totalmente inseguro Sem saber O que ele Enfrentaria Mal sabia Ele Que durante Os 20 anos Para frente Ele seria Hã? Ele seria Roubado Pelo seu avô Seria enganado Seria Passaria Por momentos Difíceis Na sua vida Porque tudo Que ele fez Toda a sua malícia Em adquirir Ele tinha que botar Tudo aquilo Zerar Tudo aquilo Ele não poderia Continuar Servindo ao senhor Jacó Não poderia Ter uma vida De experiências Com o senhor Com aquela mentalidade Que ele tinha Como jovem E o senhor Teve que trabalhar No coração dele O senhor Teve que trabalhar Na sua vida E o senhor Faz isso Conosco Desde o momento Que nós fomos trazidos Para estar na presença Do senhor O senhor Tem trabalhado Na nossa mente O senhor Tem tirado A malícia A maldade O engano Coisa que nós Trazemos do mundo Coisa que nós Trazemos lá de fora Lá serve Mas na presença O senhor Não serve Jacó Aqui ele Tive que aprender Isso Ele tinha que esquecer A sua forma De ser Aquilo que ele Achou Porque o irmão Vendeu Era o projeto Mas o senhor Tem um ensino Nisso Que o homem Precisa ser Trabalhado Por Deus E aqui nós Vemos Jacó Tendo Essa noite Terrível E foi exatamente Aqui Ao céu aberto No meio Do campo No meio Do mato Que o senhor Visitou Foi aonde o senhor Confirmou Para ele Foi aonde o senhor Fez As suas promessas O senhor Confirmou As mesmas promessas Que haviam sido Feitas para o seu avô Para o pai E o senhor Agora Se revela A Jacó Como Deus O Deus Das promessas O Deus Abençoador O Deus Provedor E ele teve Um sonho O sonho dele Ele via Uma escada Que estava ligada Do céu A terra Ele via Os anjos Subindo e descendo A ministração Dos anjos Em favor Do homem A base Daquela 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 visão Aquele sonho A base Daquela escada O senhor Nos ensina Que é a graça De Deus E nós Não alcançamos A graça De Deus Porque somos Melhores Nós não alcançamos A graça De Deus Porque somos Especiais Não O homem Ele Alcança A graça De Deus Porque Deus Tem prazer Nisso De abençoar O homem Somos salvos Pela graça De Deus Pela graça De Deus Nós somos Curados Pela graça De Deus Nós somos Nós somos Renovados Pela graça De Deus Nós somos Libertos Pela graça De Deus Nossos familiares São salvos Também E é pela graça De Deus Nossos filhos São preservados Do mundo E é pela graça De Deus Que o senhor Se faz presente Todos os dias Para abençoar O homem Isso é muito Importante Né Que da mesma Forma que o senhor Ele tem prazer Em abençoar O homem O homem também Ele tem prazer De ser abençoado Por Deus Que isso Traz alegria Traz renovo Em nós E o senhor Aqui prometeu Para Jacó Que ele seria O Deus Abençoador Mas que ele teria Que enfrentar lutas Enfrentar dificuldades Isso não é novidade Para ninguém Porque Deus Nunca prometeu Um dia De sol Sem chuva Deus nunca Prometeu um dia Sem noite Deus nunca Prometeu Para os seus servos Um riso Sem primeiro Ter o choro Mas pelo contrário Deus prometeu Choro Com riso Chuva Com sol A benção De Deus É essa Nós nunca Fomos enganados Por Deus Mas o senhor Sempre Se faz presente Nosso meio Essa é a grande Alegria Do servo De Deus É saber Que esse senhor Está sempre Ao nosso lado Falando Conosco Se revelando A nós Mostrando A nós O caminho Mostrando a direção É que nós vemos Jacó Aqui nesse sonho Aqui Nessa noite Onde ele Acorda Pela manhã E ele tem Um novo Entendimento Da noite Para o dia Jacó Ele teve A certeza A garantia De que o senhor Seria com ele Depois de uma noite Até então Ele foi dormir Inseguro Sem saber Qual seria O seu futuro Mas quando ele Acordou Jacó Saiu dali Maravilhado Jacó Saiu dali 100% Confiante Em Deus Todos nós Sabemos A revelação Dessa 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 pedra Não é Nós sabemos O que o senhor Tem nisso Qual é a revelação Disto A pedra É Jesus E o homem Quando ele Coloca a cabeça Sob a pedra A cabeça dele Se moldou Né Ao formato Da pedra Não foi ao contrário Não foi a pedra Que formou Pegou o molde Da cabeça Não A cabeça De Jacó Que formou O molde Da pedra E é isso Que o senhor Faz Com a vida Do homem Quando Deus Trabalha Com o homem Quando Deus O Espírito Santo Está trabalhando Na mente Do homem O homem Ele pega O formato De Deus E a doutrina Está aí A pedra É Jesus A pedra É o seu Jesus A nossa rocha Certa A nossa pedra De esquina A nossa base O nosso sustento O nosso apoio Aquilo que nos dá Direção Aquilo que nos dá Firmeza É Jesus É a palavra De Deus É a doutrina De Deus Que não muda Ela não muda Por causa da mente Do homem Ela não muda Por causa da teologia Por causa da... Não, ela não muda A pedra não muda Pode qualquer um Deitar sobre ela Que ela vai ficar Do mesmo jeito Mas é a mente Do homem É o entendimento Do homem Que se molda A ação Do Espírito Santo Por isso que ele pegou A pedra Agora eles não entenderam Por isso que ele pegou A pedra Porque o Senhor Queria mostrar para nós Que o Espírito Santo Trabalha de uma forma Nos nossos corações Nas nossas vidas Que nós amamos A doutrina do Pai Que nós amamos A palavra do Senhor Que nós deixamos A palavra de Deus Penetrar nos nossos corações Nós abraçamos isso Deus não muda Por causa do homem não Jacó estava ali Deitado sobre a pedra Mas o corpo dele Estava Estava na terra Só a cabeça Sobre a pedra O corpo Sobre a terra Sobre ali O chão Mas a cabeça Sobre a pedra E é isso mesmo Que acontece Enquanto nós estivermos Aqui Nessa vida Nós estamos sujeitos A tudo aquilo Que acontece no mundo Porque o nosso corpo Está deitado aqui Estamos aqui Temporariamente Mas o nosso descanso É o Senhor Estamos sujeitos Às lutas Estamos sujeitos A intempéries da vida A mudança de governo A mudança do dólar Estamos sujeitos A tudo isso Muitas pessoas Hoje aqui dependem De tudo o que acontece Ao nosso redor Os jovens estão aí Sem saber qual vai ser o futuro O que eu vou O que eu vou enfrentar Jovens indo para a faculdade Sem saber Será que é quatro anos Será que é isso mesmo Será que eu estou escolhendo O curso certo Será que eu vou investir Quatro anos da minha vida Será que eu vou Eu vou me adaptar a isso Será que eu não vou Amanhã Querer fazer um outro curso Não E perder quatro anos O mais interessante é que A bênção de Deus Está Sobre aquele que está Moldado em Jesus A mesma promessa Que Deus prometeu a Jacó Essa promessa também Está sobre nós Porque nós somos descendentes de Jacó Nós somos descendentes espirituais de Jacó O nosso pai É o Senhor Deus O mesmo pai de Jacó O mesmo Deus de Jacó Não é? Como o Senhor falou aqui Eu sou o pai de Abraão O pai de Isaac Ele é também o nosso Deus Por isso que Os jovens podem ficar tranquilos no Senhor Porque a nossa força é o Senhor É o Senhor que vai abrir Qualquer porta Agora basta você estar Na presença do Senhor Sozinho é difícil Sozinho é difícil Mas com o Senhor No comando Tudo se torna mais fácil Você pode pensar Porque eu tenho condições Eu sou capaz Eu tenho Eu tenho Eu sou inteligente Eu sou esforçado Família ajuda Mas não tem isso não Se não tiver o Senhor no comando Porque a porta A porta da felicidade A porta da certeza A porta que o Senhor tem Para você Ela se abre de dentro Para fora Porque é o Senhor Que abre a porta É o Senhor Que vai É o Senhor Que vai ordenar A tua vitória Não é você Que vai se levar Não Eis que estou contigo E te guardarei Por onde quer que fores E te farei tornar Essa terra Porque não te deixarei Até que haja cumprido O que te tenho falado Jacó Jacó saiu dali Maravilhado Com um novo entendimento A respeito Da sua vida Com outra visão Daquilo que Deus Tinha para ele Porque ele viu A glória de Deus Ele viu a ministração Dos anjos de Deus Em seu favor Ele viu A pó O céu Ligado A terra Ele viu os anjos Subindo e descendo E o Senhor Lá no topo Não é? Se estamos aqui É pela graça de Deus Se chegamos aqui É pela graça de Deus Agora Jacó Ele levanta Ele parte E ali quando ele chega no poço No caminho Pararã Ele chega no poço E ali ele encontra Os rebanhos Do seu avô Os rebanhos De Labão Ele pergunta Esse aqui é o Vocês conhecem Labão? Ele está bem? Sim Os rebanhos dele Eram três rebanhos E vinha Raquel Vindo com mais um rebanho E ali Jacó Ele entende que ali Era realmente O caminho que ele estava Seguindo Era o caminho certo Ele estava na direção certa Indo na direção A casa do avô Não é? E agora quando ele Conversando ali E aprendendo um pouco Com os pastores De Labão Hã? É tio? Tio, né? É Uncle? Isso Isso mesmo É uncle E ele estava ali Conversando Com os pastores Dali do seu tio Conversando Entendendo Conhecendo um pouco mais Porque ele ia ficar Vinte anos com o tio Vinte anos Vinte anos Onde ele seria Trabalhado por Deus Onde ele seria Enganado também Porque o senhor Tinha que trabalhar Na sua vida O senhor Tinha que trabalhar Na sua forma de ser No seu entendimento Porque o homem Ele é útil Para Deus Mas ele Só é útil Para Deus Quando ele deixa Um homem Por terra O homem Ele só se torna útil Para Deus Quando ele Entende Que o homem Tem que desaparecer E só quem deve Aparecer É o senhor A glória De Deus É que deve Ficar Por isso que o senhor Sempre nos seus encontros Né? O senhor sempre É lugares terríveis Porque Onde você acha Que você não é ninguém Mais Acabou É onde o senhor Vem E o senhor Se faz presente Nesse momento Difícil da sua vida Que o senhor fala Olha aqui você não é nada E eu sou tudo Eu não sou nada Agora Jacó Ele vai Ele olha O tempo já estava Já tarde O sol Sol já Bem Bem forte Jacó pergunta assim Gente mas vocês não vão dar De beber Os rebanhos não Estão todos aqui Juntos Não E na falta a Raquel Está vindo Um deles falou assim Não Nós só damos De beber Quando os rebanhos Estão todos juntos Nós não damos água Para o rebanho Isolado não Só conta todo mundo junto Todos os rebanhos juntos Aqui Os pastores juntos É onde nós damos Tiramos a pedra do poço E nós damos de beber Aos animais A Lília aprende mais uma coisa Cor Cor É isso Os rebanhos Todos juntos Bebem água juntas Não existe Já estava lá Quando ela chegou Foi o que ele pediu Então O povo O que O importante é isso É o corpo A igreja do Senhor Vive É no corpo É uma doutrina Muito Muito forte Nossa Que o Senhor Deixou para nós Não existe Isolados Não existe Servos isolados Não existe Pastor isolado Não existe Ovelha isolada Não existe Igreja isolada Por isso que o Senhor Tem nos mostrado Que o estar no corpo Nós somos beneficiados Porque aqui Nós bebemos juntos Aqui nós sofremos juntos Aqui nós oramos juntos Aqui nós choramos juntos Chorai com os que choram E alegrai com os que se alegram Por isso o Senhor ali ensinou para Jacó Mais Um passo na vida dele Que ele precisava de aprender Isolado da forma que ele estava Correndo Sozinho Largado Não é fugindo Ele não ia chegar a lugar nenhum Mas quando ele entende Que a força do servo É estar na presença do Senhor Junto com o rebanho Junto com os pastores Junto com aquilo que é Não é O progé de Deus Aí sim Ele vai ser Fortalecido na presença do Senhor Meus irmãos O Senhor tem para nós Essa Essa grande bênção Fica esse ensino aqui para nós Nosso Entendimento deve ser Totalmente Na presença do Senhor Não existe É muito perigoso Quando alguém fica isolado Não é por isso que a gente fica preocupado Às vezes Que vem uma pessoa sumida da igreja Cadê a pessoa sumiu Não é? Cadê? Pulando Cadê o ciclano? O que houve? Não liga, não aparece Perigoso isso Porque o rebanho Ele toma água junto O rebanho Ele segue o pastor junto Porque aqui nós estamos orando pelos outros Por isso que existe a reunião de grupos Dos grupos de assistência Onde os irmãos testemunham Onde os irmãos contam As suas necessidades Os motivos de oração Para que todos orem juntos Devemos beber água juntos Devemos buscar o Senhor juntos Isso é muito importante Por quê? Não sei É o mistério do Senhor Porque aqui as mãos do Senhor Estão estendidas sobre nós Porque é corpo Não é? É corpo Igreja, corpo de Cristo Onde o cabeça é o Senhor Jesus E nós somos simplesmente Instrumentos nas mãos do Senhor E Jacob precisava de aprender isso Como nós temos que aprender Muitas vezes passamos apercebidos As lutas O cansaço O dia quente O calor do dia As lutas estão grandes E muitas vezes nós nos acomodamos Não buscamos o Senhor Não oramos Não subimos à igreja Para participar do culto Não pedimos oração Isso é muito perigoso O viver isolado É muito perigoso Mas o Senhor aqui nos ensina Mais uma lição Juntos Porque juntos A pedra Será removida E nós teremos acesso ao poço E o poço é Jesus Não é? A pedra As lutas saem Jacob foi ali Tirou a pedra Simbolizando a presença Do Senhor Jesus Aquele que remove A dificuldade Remove o empecilho Remove aquilo que impedia O homem de ter acesso Ao renovo Na presença de Deus Até alegria Na presença de Deus Até o descanso em Deus Jesus foi lá Removeu a grande pedra Aquilo que era Impossível ao homem Jesus removeu E hoje nós temos acesso direto A presença do Senhor Por aquilo que é Volto a dizer Não porque somos merecedores Não Mas é pela graça de Deus E o Senhor fala nessa noite Que é um jovem Que está Prestes a ter uma experiência Não é? A sua vida Um jovem com uma chave Próxima de uma porta Dizendo Vou sair Pois tem uma chave Uma voz lhe dizia Essa chave não abre por fora Não é? Um jovem que está prestes A ter as suas As suas experiências Como Jacó Vou sair Ele já acha que Não é? Está tomando o seu rumo Ele acha que Ele tem todo o conhecimento Ele sabe tudo Não é? Mas Jacó aqui Ele teve uma grande experiência Com o Senhor Ele conheceu Que o Senhor Seria Que é o Deus Que ele sempre precisava Então fica essa Essa experiência Para você Que a chave Que você tem Não abre por fora não Porque o Senhor Conhece O que você realmente precisa O que você precisa Estar No altar do Senhor Não existe nada Melhor do que um jovem Quando ele coloca O seu futuro Seus planos Não é? Na presença do Senhor Não existe isso Uma jovem Não é? Uma jovem Não existe nada Melhor do que isso Quando você descobre Que o Senhor É aquele que vai estar Indo com você Vai estar te conduzindo A orientação do Pai é Vai para Arã Vai estar no caminho Que o caminho É o seu Jesus Amém? Senhor nos abençoe Vamos ouvir o louvor O grupo, não é?